O choro a seguir é livre para todos os públicos. Agora, próximo da tão sonhada Liga Diamante, Campeão Goiano tenta passar um recado importante. Campeão Goiano em Não Me Leve Tão a Sério, versão brasileira, o choro é livre. O cara que ouve o que eu falo e leva a sério, ele é um idiota, original, ou verdadeiro idiota. Porque o que eu falo é só zoando, nem conheço esse Hebe, nem vi esse Hebe jogar, nem sei se você está pedindo esmola ou não. Aí eu boto para zoar em cima dos caras e os caras ficam doidos. E aí eles ficam achando ruim, aí que eu acho bom, e eu começo a zoar, entendeu? Começo a zoar os caras, e os caras... Moço, você vê cada gente, você entrou o cara no meu PV aqui dizendo que ia me passar o telefone dele. Entrou o cara me apoiando, rindo. Entrou o cara, falou, ô velho, você não devia ter falado aqui não, o cara está desempregado, o cara leva isso como profissão. Aí que eu ria mesmo, mijado de rir. E eu falei para o Deus, eu falei para ele, moço, eu estou lá se lascando, o que esses caras pensam, moço? O que muda para mim? Eu falei para ele, o que você pensa, o que eles pensam, o que qualquer um pensa, não muda nada. Não muda nada, eu estou preocupado com o cara, eu estou preocupado com o grupo, não estou preocupado com nada. O jogo Street Fighter continua aqui zerado, 4K aqui do mesmo jeito. Ranking, casual, o saguão está cheio da galera, grupo tem mais de 500 grupos, né? E eu vou para o grupo da Kuma, depois eu vou para o grupo da Ebook, aí tem um gayzinho lá que me removeu lá, que está me perseguindo. Aí eu venho para esse grupo, agora eu saio desse grupo, eu já vou para o outro grupo, depois eu já vou para um outro grupo, já que não tem nada a ver com o grupo de personagem. Eu conheço uns 500 grupos aí, moço, da galera aí, né? Cada pessoa, é só clicar o botãozinho para o lado, criar um grupo, coloca uma fotinha lá, adiciona os caras lá, entendeu? O grupo tem demais, cara. Eu não estou preocupado com isso, tem coisa de grupo, da galera, campeonato. O que eu estou preocupado, na verdade mesmo, cara, é o que eu vou aprofundar que essa é a curva para chegar no diamante agora. É isso que eu estou preocupado. Treinamento terrível mesmo, porque esse ranking aí, ele destrói a mente de um cara, velho. É uma psicologia, cara. Até agora você tem que estar assim com muita paciência para jogar esse jogo. Esse jogo não é igual Tekking Go Fighter. Tekking Go Fighter é dama, esse jogo não é dama, esse jogo é xadrez, cara. Não é para qualquer banhaninho da roça, não. Eu já vi, cara, fazer cada coisa nos vídeos do Oxo, aí, cara, queimando, xingando. O cara pegando maçarica assim, pegando o jogo assim, botando fogo, dando martelada, amassando, queimando e derretendo ele no maçarica assim. Fiquei de cara com aquele vídeo. Esse jogo aí, cara, e o servidor, parece que o servidor é um servidor satânico, uma coisa estranha. Você já viu, velho? Quando você vai chegar perto da liga, ele começa a arrumar umas coisas, para não dar certo, e você cai. Aí na hora que você fala, vou parar, mais um. Aí você perde, aí você ganha. Aí na hora que você está ganhando, você começa a perder. Você fala, não, vou parar, você ganha. Aí parece um, parece um, sei lá, cara, e ele começa a arrumar uns personagens que parece que é antes do seu jogo. Parece que o computador conhece, velho. Esse jogo não é, não é normal. Tem alguma coisa por trás desse jogo, eu já vi isso aí, já analisei, porque não tem lógica, cara. Fida segue e a derrota vai junto. Atrás, como uma sombra, seguindo. Eu sou a OSTT, trazendo o anúncio do torneio Coringa Pro Tour, que ocorre anualmente no canal do Mauro Coringa. E nesse ano ele teve a iniciativa de fazer o torneio em prol do nosso amigo BriefoMask, É, o nosso Warlord BR. 70% da grana arrecadada será para ajudar o BriefoMask, que está desempregado e passando por problemas financeiros. Não deixe de fazer a sua inscrição, o valor é apenas R$ 5,00. Certamente não vai descalcar ninguém. Todos os links de depósito estão na descrição. Tamo junto e até o próximo vídeo. E foi! Instinto completo! Finalmente! Finalmente! Acabou! É tetra! É tetra! Uhul! Uhul! Putzinho! Finalmente! Ah! Temos um funóia! Temos um retagado! Temos um fumacete! Finalmente! Temos um jogador Pois o merda, realmente, nesta bagaça, nesta possível, nesta porca que é boia, nesta bagaça, finalmente, valeu, amor, valeu, galera, obrigado, boa noite, é pouco, mas tem alguma coisa, E está lá! É o carro que tem que ser! E está lá! E está lá!